Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como gerar certificados de forma automática utilizando uma extensão chamada Autocrat. A gente tem algumas etapas para serem seguidas, mas fica comigo nesse vídeo, assiste com calma, pausa quando for necessário, faça anotações, assista o vídeo novamente, que no final você vai ver que é simples, tá? Depois que você criou seu primeiro certificado, os próximos serão bem mais fáceis, tá bom? A primeira etapa que nós precisamos cumprir é a etapa da criação do design do seu certificado. Aqui eu estou utilizando o Canva, mas você pode criar o design do seu certificado onde você achar melhor, tá bom? Então o que eu fiz? Peguei um elemento aqui, digitei certificados aqui nos elementos, tá? Coloquei esses dois símbolos, escrevi aqui, certificamos que, aqui no centro vai o nome da pessoa, participou do evento, aqui vai o nome do evento, realizado entre os dias 7 e 10 de julho. Aqui eu tenho meu nome e assinatura, tá? Mas você pode estruturar o seu certificado da forma que você achar melhor e no programa, no aplicativo, que você achar melhor, tá bom? Fiz o download como PNG, se eu não me engano, isso mesmo, que é a sugestão que ele me deu, tá bom? A segunda etapa, eu vou utilizar o Apresentações Google, tá? Pra estruturar o meu certificado. O que que eu vou fazer? Eu abri uma apresentação aqui, tá? Vou colocar o título de certificado, aí você pode colocar certificado, o nome do evento, enfim, tá? Deu o nome ao arquivo que você achar melhor. Aqui eu vou mudar o layout para em branco e vou trazer essa imagem que eu criei pra cá, tá bom? Só que antes de trazê-la pra cá, esse slide aqui eu preciso deixar no formato da imagem, tá? Como que eu faço pra saber qual é o formato dessa imagem? Aqui no Canva, você pode escolher a proporção, um tamanho que você quiser pra imagem, tá? Eu nem lembro qual foi que eu coloquei. 29,7 por 21 centímetros. Como que eu faço pra deixar esse slide? Exatamente nessa medida, tá? Eu venho aqui em arquivo, faço a rolagem e venho em configuração da página, tá? Clico nessa seta e escolho personalizado. Está em centímetros, centímetros, é isso mesmo que eu preciso. 29,7 por 21 centímetros, certo? Clico no aplicar e vejam que ele redimensiona pra mim. Agora eu vou inserir essa imagem. Venho no inserir, imagem, fazer o upload do computador porque minha imagem está aqui no meu dispositivo, tá? No computador. Selecionei, vou clicar em abrir, ele traz pra mim. Eu não vou fazer ajuste nenhum, vou deixar dessa forma mesmo, mas se você quiser redimensionar, aumentar um pouquinho aqui pra que fique do tamanho certinho, no meu caso não tem problema porque o fundo do meu certificado é branco, tá bom? Certo, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos inserir o que nós chamamos de tags, tá? São marcações. Como que eu vou inserir essa tag? Eu venho aqui, ó, no caixa de texto, coloco aqui e aí eu vou abrir a minha tag com dois símbolos de menor, tá? Vou aumentar aqui pra vocês verem. Vou colocar no 50, tá? Então coloquei dois símbolos de menor, menor, tá? Menor, menor. E aqui eu quero o nome da pessoa e vou fechar essa tag com dois símbolos de maior. Eu tenho o hábito de ajustar a caixa de texto, eu não gosto de caixa de texto sobrando, tá? Vou ajustar aqui onde eu quero que fique o nome da pessoa, tá bom? Lembrando que se eu coloquei aqui o tamanho 50, a hora que a pessoa, a hora que o certificado foi emitido, vai ser emitido com esse tamanho de fonte, tá bom? Então se você acha que não está adequado, diminua ou aumente, formate o seu formulário da forma que você achar melhor, tá bom? Ah, Cris, quando aparecer o nome da pessoa no certificado, eu quero que o nome apareça em vermelho. Então seleciona a sua tag, vem aqui e formata com a cor que você quer, tá? Se você quiser negrito, itálico, sublinhado, enfim, faça a formatação da forma que você queira que apareça um certificado, tá? Aqui participou do evento, aqui vai o nome do evento, tá? Eu vou colocar uma outra caixa de texto, vou colocar aqui trilha de aprendizagem, vou aumentar aqui para 40. Esse aqui eu não coloquei porque para cada evento eu coloco um nome diferente, né? Se for um evento diferente eu venho aqui e troco. tá? Então tag é onde esse nome muda, né? Eu tenho a Maria da Silva, eu tenho o João dos Santos, eu tenho a Carol Silva, enfim, né? Ali o nome precisa mudar para cada participante. O nome do evento não, tá? Então por isso que aqui onde está certificamos que nome é uma tag, eu abro com dois símbolos de menor e fecho com dois símbolos de maior e aqui no evento eu coloquei só para... não tinha colocado antes, mas não precisa ser tag porque é o mesmo nome para todo mundo. Então é isso, tá? Eu fiz um certificado bem simples só para vocês verem como funciona, mas depois vocês podem adicionar as tags que vocês acharem melhor, tá? Se quiser colocar uma tag de data do certificado, né? De quando ele foi emitido, que apareça algum documento da pessoa, né? Um CPF, um RG, enfim, tá? O meu vai ser simples assim, tudo bem? A próxima etapa, que é a terceira etapa, é a criação de um formulário Google, tá bom? Se você não sabe como criar um formulário Google, eu vou deixar tanto no box de informações como um card aqui em cima, com o link do vídeo onde eu mostro como criar um formulário Google, tá bom? Então você pausa esse vídeo, vai lá, assiste como cria um formulário, cria o seu formulário e volta aqui, tá bom? Mas volta aqui, viu? O que eu fiz? Eu já tenho esse formulário criado, tá? Certificado o curso, eu coleto o e-mail aqui de forma automática e eu pedi o nome da pessoa, tá? Porque a única coisa que eu vou colocar aqui no certificado é o nome dela. Se você quiser pedir mais informações, você pode pedir e não necessariamente essas informações que você coletou vão aparecer lá no certificado. Normalmente, o que as pessoas fazem? Elas criam um formulário de avaliação do evento, tá? Da aula, do workshop, da oficina, enfim. Então elas coletam várias informações, né? Mas não necessariamente todas essas informações precisam ir obrigatoriamente lá para o certificado, tá? Isso a gente vai ver depois, tá bom? Coloca aqui sempre como obrigatório, tá? Porque senão a pessoa não vai preencher todas as informações do formulário e a gente não tem informação para colocar lá no certificado. Criou o seu formulário, você vem na guia respostas, tá? E a gente vai gerar a planilha de respostas. Então eu venho aqui, ó, nesse símbolo, criar planilha, ele mantém o nome que está lá no certificado e acrescentou respostas, mas se você quiser editar esse nome, fique à vontade. Eu vou clicar no criar e ele vai gerar para mim essa nova planilha, tá bom? Aí o que que eu tenho? Endereço de e-mail, digite seu nome como deve aparecer no certificado, tá? Legal, até aqui tudo bem, tá? O que que eu vou fazer agora, né? A minha próxima etapa. Então, eu já criei a arte do meu certificado, eu já criei as tags para o meu certificado, já criei o formulário de coleta de informações e já gerei a minha planilha de respostas. Agora o que eu preciso fazer? Instalar o Autocrat, porque é ele, né, essa extensão Autocrat que vai gerar o meu certificado de forma automática, tá bom? Então eu venho em complementos, instalar complementos, tá? E aí nós vamos aqui na busca, nem preciso buscar porque ele já está aqui, ó, Autocrat, tá? Esse aqui. Se por acaso não apareceu para você, aqui na pesquisa você digita Autocrat, tá bom? Vou clicar nele, vou pedir para instalar, tá? Ele pede uma permissão, eu vou continuar. Ele vai pedir para eu fazer login na minha conta Google, tá bom? Basta clicar ali e vou fazer o login, tem algumas permissões, eu preciso aceitar todas porque senão eu não consigo utilizar a extensão, tá bom? E pronto, ele foi instalado e eu recebi um e-mail de alerta aqui, tá? Da minha conta Google, porque agora o Autocrat, ele tem acesso à minha conta, tá? Aqui eu fecho, para utilizá-lo eu venho em complementos, Autocrat, open, certo? Em execução ele vai ser aberto, tá? E é nessa janela que eu vou fazer as configurações para que o meu certificado seja gerado, tá bom? Eu não tenho nenhum criado ainda, venho aqui em New Job, ele vai gerar para mim qual vai ser o nome? Certificado Trilha de Aprendizagem, certo? Clico em Next. Ele não encontrou o template do meu certificado, então eu venho aqui em From Drive. Ele está aqui, ó, Certificado, eu dou um clique e seleciono e ele vai associar para mim, tá? Ele trouxe aqui, ó, Certificado, Next. Aqui, o que que nós temos? Ele só encontrou a tag nome, que foi a única tag que eu coloquei lá no Apresentações Google, lembra? Que eu coloquei aqui, ó, essa tag aqui, ó, ele só encontrou essa, tá bom? E é só essa mesmo que eu preciso, tá? Vou voltar aqui na minha planilha, tá bom? E aqui, ó, na tag nome, qual o campo da minha planilha que eu quero que ele pegue? Aqui eu não consigo arrastar? Não consigo, tá? Mas, na hora que eu clico aqui, ó, ele encontra Digite o seu nome como deve aparecer no Certificado, que é exatamente como está na minha planilha. Então, é dessa coluna que eu quero que ele pegue o nome do participante. Tá bom? Se eu tivesse colocado mais tags, elas apareceriam aqui, mas no meu caso eu só coloquei essa. Tá bom? Eu sugiro que você faça como eu, crie um certificado com uma única tag e aí depois, né, que você já entendeu o processo, você crie um certificado um pouco mais elaborado. Tá bom? Vou clicar no Next. Aqui ele quer um nome, né, para esse certificado. Eu vou repetir, certificado, trilha de aprendizagem, tá? Eu quero que ele salve como PDF, então ele não vai salvar esse certificado, ele não vai enviar para a pessoa como arquivo do Apresentações Google, precisa ser em CPF, em CPF não, em PDF, desculpa. Então, venho no Next, tá? Onde eu quero que ele salve? Eu quero que ele salve aqui mesmo no meu Drive, tá? O interessante é que você cria uma pasta para os certificados, tá? Eu não criei ainda, mas você cria e ela vai aparecer aqui, tá bom? Next. Aqui eu não preciso fazer nada, aqui também não, tá? É para enviar por e-mail? Sim, tá bom? Em que formato? No formato PDF, que eu não consigo alterar, porque eu já defini isso anteriormente, tá bom? Aqui eu não preciso mudar, fica assim mesmo, tá? Para quem, tá? Eu coletei o endereço de e-mail, lembra? Então, como que eu coloquei ali na minha coluna? Endereço. Agora, eu não lembro como que está na minha planilha. Espera aí, gente. Eu não posso fechar. Endereço de e-mail, eu acho que está, né? Depois eu confio, tá? Coloco a tag aqui, tá bom? Endereço. É com cedilha mesmo, tá bom? Endere... Endere... Ah, tá faltando o N. Eita, Cristiane, endereço. Tá bom? E aqui, aqui, ó, é reply to, é para caso a pessoa tenha algum problema com esse certificado, para onde ela responde, né? Para quem que ela envia esse e-mail dizendo que teve algum problema. Então, ali você digita o e-mail com o qual a pessoa vai se comunicar com você. E aqui é uma mensagem. Olá, segue o certificado da trilha de aprendizagem. E teve uma mensagem bem bonita, tá? Mais elaborada. Vou colocar aqui, Cristiane, a Cássia, pronto. Tá? Aqui, next. Aqui eu não preciso fazer nenhuma alteração, tá? Se eu clicar aqui no back, ele volta, né? Isso em todas as telas. E aqui está pronto o nosso certificado, tá? Ele já criou aqui. Aqui eu posso habilito, né? Para ele começar a gerar o certificado conforme eu for recebendo as respostas, tá? Aqui eu posso editar. Aqui eu posso visualizar. E aqui excluir, tá bom? Fechei aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou preencher esse formulário para que vocês vejam ele funcionando, tá bom? O autocrate funcionando. Então, aqui eu vou digitar meu e-mail. Cássiorrobrasdeemail.com, tá? E vou digitar meu nome. Cristiane Cássio Rosa. Vou enviar. Venho aqui na planilha, ó. Ele acabou de receber o meu e-mail, tá? Demora um pouquinho, mas ele vai gerar aqui o certificado. E a gente vai conseguir ver a hora que o documento aparecer aqui, tá bom? Então, aqui ele gerou para a gente, ó, o certificado, tá? Eu vou lá na pasta. E vejam que aqui o nome ficou muito grande, tá? Como eu tenho aquela mania de deixar a caixa de texto ajustada, vejam que ele quebrou. Então, não façam como eu, tá? Deixem a caixa de texto ou diminuam o tamanho da fonte, tá bom? Que aí não vai ficar feio desse jeito, tá? E a pessoa recebeu já por e-mail também, tá? Que a pessoa, no caso, sou eu. Então, aqui, ó, recebi o certificado, tá? E vejam que aqui ele ficou feio porque eu deixei a caixa de texto muito justa, tá? Então, ou diminuam o tamanho da fonte ou deixem a caixa de texto bem grande para que ele possa ajustar. Por isso que é importante você sempre fazer os testes para ver como ficou, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês. Dúvidas, sugestões, críticas, deixem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada.